Secretário, eu queria que o senhor dissesse qual foi a maior revelação feita até agora pelos dados da pesquisa Origem e Destino. O dado que mais saltou aos olhos, que foi a grande disparidade que existia sobre o volume de tráfego, por exemplo, do anel rodoviário. Dizia-se que era 60 mil veículos, 80 mil, 120 mil, e agora nós temos dados precisos, que nós temos hoje 150 mil veículos dias transportados, transitando pelo anel rodoviário de Belo Horizonte, 74 mil veículos sul-norte e 76 mil veículos norte-sul, o que nos dá elementos claros para poder fazer, inclusive é importante ressaltar que agora nós temos elementos de tráfego hora e não só elementos de tráfego dia, nós sabemos horários de pico de cada modalidade de transporte da região metropolitana. Isso permite dizer que daria, por exemplo, para administrar melhor esse tráfego sem a necessidade de obras? Com certeza, é possível com isso já se minimizar, através de um planejamento mais seguro, a questão da mobilidade na região metropolitana, a partir da conclusão da pesquisa em abril de 2013. A questão dos viadutos da Lagoinha, por exemplo, elas já indicam a necessidade de melhorias naquele setor? Eles indicam a melhorias e, em um curto prazo, até mesmo de um melhor planejamento nessa trafegabilidade. Por isso que nós temos feito toda essa pesquisa em parceria com a BH Trans, que é um órgão parceiro incondicional, para que nós possamos minimizar de forma o mais rápido possível essa questão da mobilidade que angustia todos nós. Secretário, você, o Anel Rodoviário, foi o que mais chamou a atenção de vocês, a gente pode dizer que vai ser a ação prioritária de vocês, vai ser no Anel Rodoviário? O Anel Rodoviário, há poucos dias, a Presidenta da República esteve aqui e delegou ao Estado, ainda, ainda, para a nossa angústia, o projeto, a contratação do projeto de readequação do Anel. Nós sabemos que lá atrás tentaram licitar já a readequação, através de um projeto que foi julgado como inadequado pelo Tribunal de Contas da União, e agora nós estamos a passos ainda lentos, caminhando para a contratação, passos lentos para a solução do Anel Rodoviário. Mas foram passos já dados e o Governo do Estado assumiu essa responsabilidade de desenvolver o projeto e nós estamos trabalhando nesse sentido. Mas a readequação? Com certeza, a readequação completa do Anel é fundamental. Eu acho que é a grande obra rodoviária federal de Minas, paralelamente à duplicação da BR-381, que os primeiros lotes já foram publicados e edital, é a readequação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, que eu, particularmente, acho que é uma inadequação de linguagem chamada de Anel Rodoviário. É uma grande avenida rodoviária. Agora, adianta duplicar com esse ritmo que estão crescendo os carros? É o que o senhor tinha falado mais cedo. Às vezes não adianta fazer obras rodoviárias. Eu acabei de dizer que a obra rodoviária, eu não digo que não adianta, não. Eu acho que ela é fundamental. Eu digo que ela não é uma solução de longo prazo. Ela, com o grande volume de tráfego, os grandes problemas que têm acontecido, nós temos que, na verdade, investirmos e planejarmos o transporte coletivo de massa de qualidade. É uma, para uns, uma utopia. Para nós, um objetivo. Obrigado. Obrigado.